Esse é o DJ Niko da Zota, o mais diferenciado dos bairros A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas eu te dou meu peru Duas horas eu te dou meu perereca, uma hora eu te dou meu brinquedo Duas horas eu te dou meu brinquedo, duas horas eu te dou meu brinquedo Duas horas eu te dou meu brinquedo, duas horas eu te dou meu brinquedo Duas horas eu te dou meu brinquedo Paralá, 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 paralá... O DJ aqui do baile é a nova sensação Me bota de quarto, só pirar o cardão Me bota, me bota de quarto Só pirar o cardão Me bota de quarto, só pirar o cardão Me bota de quarto, só pirar o cardão E sou o DJ Nego da Zota, o mais diferenciado dos bairros A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá ta boneca Uma hora eu te dou meu peru, duas horas tu dá perereca Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá ta bunata Bundata, bundata, bundata... Uma hora eu te dou meu peru, duas horas tu dá perereca Uma hora eu te dou meu peru, duas horas tu dá perere O DJ aqui do baile é a nova sensação O DJ aqui do baile é a nova sensação Me bota de quarto, só piro cadão O DJ aqui do baile é a nova sensação O DJ aqui do baile é a nova sensação O DJ aqui do baile é a nova sensação O DJ ali é a nova sensação